Maravilhoso o ataque, maravilhoso! Caralho Chiangrike Boa! Boa! O que é o presidente, senhoras e senhores, Boa! 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 Boas! Posso serpíso! Boas! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A TÜRKÊ 23,20 CREPOR ELEMENTO ÉSERONO 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 OURA 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 Oh my God! E with me, Igitia Polescu! Yeah, boy! Good job, Turkey! Good job, Chile! E vai na vera, no placer! E vai na vera, no placer! Transcrição e Legendas Pedro Negri